O canal Vista Pátria está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo para você nesta quarta-feira. Flávio Dino está no Senado, sendo sabatinado pelos senadores e poderá ser rejeitado hoje para o STF. O Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito. Paulo Gournê na PGR junto com Dino na Sabatina. É a primeira vez que a Sabatina acontece com duas pessoas na Comissão de Constituição e Justiça. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. São as artimanhas do Senado. E olha só, a Guiana ainda não descarta a possibilidade de instalar bases militares americanas para defender o território de Esequibo. Esse é o canal Vista Pátria com as principais informações para você que acompanha o trabalho de Alan Frutuoso há tanto tempo. O canal Vista Pátria é jornalismo 100% independente e eu peço, curta, comente, se inscreva e compartilhe esse material que é feito com muita responsabilidade e carinho todos os dias há tanto tempo pelo Alan Frutuoso. Na tela e também fixado nos comentários está o nosso Pix para você nos ajudar a manter o Vista Pátria e no ar e ajudar-nos na defesa de Alan Frutuoso, que está impedido pela Justiça de estar aqui fazendo o seu trabalho. Um jornalista impedido de trabalhar. Só no Brasil, com democracia relativa, que acontece esse tipo de coisa. A sabatina de Flávio Dino, hoje no Senado Federal, está provocando problemas no trânsito em Brasília. A esplanada dos ministérios está fechada para o trânsito local e perceba só, há manifestações em todos os lugares. Até em São Paulo, a banditagem marcou uma manifestação para os manos, para a defesa dos direitos dos presidiários, no Parque da Juventude, onde era, no passado, o presídio do Carandiru. E convocaram vários artistas MCs para ajudar na manifestação de defesa da liberdade e da dignidade dentro dos presídios. Justamente no dia em que Flávio Dino, aquele que visitou o Complexo da Maré, sem segurança, está sendo sabatinado para ir para o STF. Seria mera coincidência a manifestação de pessoas defendendo os direitos dos manos, presos. Porque quando a V. Exª falou que ela é relativa, nós sabemos que dentro do corolário jurídico existem formas de se refreiar os excessos, a injúria, a calúnia, a difamação. Mas nós estamos vivendo no Brasil uma situação de relativização da democracia. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um problema muito sério, de que a relativação da liberdade de opinião até da prerrogativa do mandato do parlamentar está sendo relativizada e banalizada. Veja, a censura prévia, o saciamento da liberdade de opinião, a desmoronatização dos sites, a prisão de jornalistas, a forçação de situações em que impede que os cidadãos brasileiros possam se manifestar, está gerando um clima insustentável nesse país. Eu rogo que tomem atitude nesse sentido, se coloquem dessa forma e defendam, sobretudo, a Constituição. Muito obrigado. Senador, mais uma vez, o que eu posso dizer é que todas as vezes que o Senado chamar o Procurador-Geral da República a prestar informações, qualquer que seja o Procurador-Geral da República, ele só pode prestar as informações de que ele esteja seguro, para ser, inclusive, intelectualmente honesto e funcionalmente responsável perante essa Casa. Com relação a esse tema do inquérito das fake news, eu volto a dizer, qualquer menção que eu fizesse, qualquer avaliação que eu fizesse, seria leviana no sentido de que não conheça o processo na sua inteireza. Não sei quais foram as manifestações que o Procurador-Geral da República expendeu nesse processo. O Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. E essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a compreensão que a autonomização do direito, que foi uma conquista do pós-guerra, não pode se transformar em decisionismos ou indeterminabilidade quanto às normas jurídicas, porque isso traz insegurança ao funcionamento da sociedade, da economia e da política. Impressionante, né? Bom, vamos ver como será o comportamento dessa sabatina hoje no Senado Federal. Nós vamos acompanhar atentamente essa sabatina, mas, a propósito, ontem o presidente Lula exonerou quatro dos seus ministros que são senadores eleitos nos seus estados. Perceba só, se houver uma votação, esses quatro votos são importantes. Por que mesmo ele teria exonerado quatro ministros para garantirem a eleição de Flávio Dino? Isso porque o governo percebe que há possibilidade de Flávio Dino ter seu nome rejeitado no plenário do STF, no plenário do Senado, hoje, para o STF. Por isso, Lula e o PT lideram, portanto, quatro ministros para voltarem ao Senado Federal e fazerem essa votação acontecer e passar o nome de Flávio Dino. Um expediente usado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, senador do Amapá, nunca foi utilizado antes. Qual é? Justamente, punir as duas sabatinas mais importantes do ano, a de Flávio Dino e de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. O momento em que Davi Alcolumbre colocam dois para serem sabatinados, ao mesmo tempo, enfraquece as tensões sobre o nome de Flávio Dino. Desta forma, ficaria mais fácil de Dino passar. Porque os senadores que vão sabatinar vão ter que usar o mesmo tempo para fazer a sabatina para os dois. Ou seja, são dez minutos, me parece, que cada senador poderá usar. É uma artificialidade, um artifício, uma forma que Davi Alcolumbre encontrou de ajudar Flávio Dino ter um dia mais tranquilo e o seu nome passar para o STF dentro do Senado Federal. Sem ter foro privilegiado, a Suprema Corte, o STF, determina que a Polícia Federal cumpra mandados de busca contra suspeitos de terem invadido a conta perfil no X, no X ou no Twitter da primeira-dama Rosângela. A Janja, exatamente. Janja não tem foro privilegiado e nenhum dos suspeitos hackers que invadiram a conta de Janja na segunda-feira tem foro privilegiado. Mas houve um privilégio aí. A Suprema Corte deu ordem ontem para a Polícia Federal fazer quatro buscas e apreensão a endereços ligados aos suspeitos de terem participado da invasão do perfil de Janja no Twitter. De acordo com fontes ligadas à investigação, as ações são no estado de Minas Gerais. O que estaria acontecendo hoje? Hoje a justiça está usando de outros poderes, outras prerrogativas, porque o STF não tem competência. Isso é para a primeira instância, porque trata-se de pessoas comuns. A primeira-dama e os hackers. Por que mesmo estaria se extrapolando os seus direitos? E no Rio de Janeiro? Lembra daquele episódio do senhor que tomou um soco no rosto em Copacabana e teve o celular roubado? Pois é, a vítima de agressão recebeu da Polícia Civil de volta o seu telefone, que foi roubado no dia 2 de dezembro. E eu tenho imagens para mostrar para você. Marcelo, esse aqui é o seu aparelho de celular, que foi apreendido, devolvido a propriedade sua. Aqui é o documento que legitimia essa sua entrega. Eu quero... Boa sorte. Muito obrigado. Quero agradecer aos policiais aqui da décima terceira, que em cinco dias encontraram o meu celular, estão me entregando agora, e encontraram a pessoa que me deu um soco e que, se Deus quiser, vai ser presa por algum tempo, um tempo determinado pela justiça. Também quero falar que foi a polícia a única instituição que esteve, teve algum relacionamento comigo. Um relacionamento respeitoso, um relacionamento de carinho quando eu me feri, e um relacionamento de acolhimento que eu tanto precisei. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E ele falou que espera que essa vítima, que esse vítima da sociedade, que esse bandido que nocajou ele com um soco no rosto, fique muito tempo pagando por esse crime. Será mesmo que a justiça vai fazer isso? Porque, de forma, de regra, não tem acontecido. A justiça tem sido tão boazinha com os bandidos no Brasil. A Guiana não descarta a possibilidade de instalar bases militares americanas no seu território. O presidente Irfan Ali também declara que a disputa pelo território de esse quibo não está aberta à discussão. Amanhã, Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, vai se encontrar com Mohamed Irfan Ali, o presidente da Guiana. Esse encontro vai acontecer no Caribe e poderá ter a mediação de Lula. No encontro, perceba só que os dois vão tentar achar um caminho. Acontece que, arbitrariamente, Nicolás Maduro diz que esse território agora é anexado à Venezuela. Faremos tudo o que for necessário para garantir a soberania e a integridade territorial da Guiana, declarou ontem o presidente da Guiana, Irfan Ali. Ali e o ditador Maduro devem se encontrar em Granadinas, São Vicente e Granadinas, no Caribe, amanhã, quinta-feira, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E ele afirmou, o presidente da Guiana, que aceitou esse encontro para tentar resolver esse embrólio, sabendo que terá problemas pela frente. Por isso, a declaração de que aceita que sejam instaladas bases militares americanas em território da Guiana é para trazer pressão ainda maior. Irfan Ali classificou como hipócritas as declarações de Nicolás Maduro quando ele se refere à ExxonMobil, que é a petroleira americana, particular, privada, estar explorando hoje petróleo em território no mar territorial da Guiana. Acontece que a mesma Exxon já explorou petróleo em território da Venezuela e que em nenhum momento a Venezuela interferiu, ou melhor, a Guiana interferiu nas riquezas naturais que tem a Venezuela. Então, há ali realmente um embrólio, um impasse, e a luta de Nicolás Maduro é por mais recursos naturais, sabendo que em 2015 se descobriu uma reserva de petróleo gigantesca neste território de Esequigo. E é isso que Nicolás Maduro está atrás. Mais dinheiro. Na ONU, o embaixador israelense desafiou os seus colegas embaixadores da ONU a pedir um cessar-fogo que verdadeiramente seja real. E olha só, levantou um cartaz no meio da sessão da ONU, dando o número do telefone do escritório central do grupo extremista Hamas. Foi durante uma reunião de emergência na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, dia 12, em Nova Iorque, quando o embaixador Gilad Erdan exibiu esse cartaz com o número de telefone do Hamas e disse Se vocês... Olha só a frase dele. Se vocês desejam mesmo um cessar-fogo real, liguem para o escritório do Hamas em Gaza e peçam a Yarrá Sinvar, o principal comandante, digam a ele que quando o Hamas depuser suas armas e entregar e devolver todos os reféns, então haverá cessar-fogo real que durará para sempre, disse o embaixador de Israel. E é interessante, né? Porque eles pedem cessar-fogo unilateral, porque o Hamas não respeitou o último cessar-fogo que foi declarado e pedido justamente pela ONU. Então, vale para os dois lados. Nós seguimos aqui acompanhando a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê e as principais notícias do Brasil e do mundo. Curta, comente, se inscreva e compartilhe e fixado no primeiro comentário está o nosso Pix para você nos ajudar a manter o canal Vista Pátria no ar e ajudar na defesa de Alan Frutuoso para que ele possa voltar o mais rápido possível a fazer o canal Vista Pátria. Obrigado pela sua audiência. E aí E aí E aí